Fala galera, aqui é o Felipe, e eu vejo o vídeo, meta de like, meta de like, 5 likes no vídeo, 5 likes, 5 likes aqui embaixo, 5 likes, só você tá pra baixo, tá botando aqui, é um, vedo, vinha, explica, a meta era um, já vai ver aqui, vai, deixa eu te like, boi ông doidão, 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 O morro tá até Cortado demais com isso Tá com a bonzinha de cabelo Hummm Afeita, mano Qual? Do vídeo que eu tô gravando? É Cabo 5 Cabo 1, capítulo 5 Eu já vi capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 Eu tava filmando sabe quem? Quem é esse e eu? É bom Tá filmando ele, doidão Tá querendo demais, né, cara? E é que só Você quer mais cruzinha, só mais dois? Pode ser, quer dizer, faz a palma primeiro Outra pergunta aí E doutor, olha, tem muito policial no Brasil, civil e militar, que foi coronado por pressão da mídia Tá certo? E esse pessoal que não é nosso, Deus nos permitiu, você tá ouvindo? Vamos ser indultados M249 M249 Doidão Ah, mano, esse cara me matou muito rápido Olha a velocidade Toma a velocidade Ah, mano, esse cara me matou muito rápido Obrigado, obrigado Agora, professor Eu terei que ... O direito necessário, que faça a justiça Nós reconhecemos que existe, em alguns casos, mas não teremos Isso é o que eu queria, o que eu queria, o que eu queria, a vida, a nossa instituição Que é importantíssima no Brasil Reforma já... Eu vejo que o Bernardo está Ele, esse biótico, marxista, por alto, conversando novamente sobre isso aí Mas eu vou falar, eles vão dizer o momento certo Eu já disse pra vocês, vocês vão clicar em Brasília mais tempo Se você empolha, enche de projetos O parlamento, não anda Porque ali são os interesses E mais um é o que eu digo É o que eu digo Olha essa da vontade Olha, mano, é moço Tô ótimo E vai continuar assim, eu tenho certeza Até porque eu tô sempre bem excepcional com eles É que existe a possibilidade É que existe a possibilidade É que eu vou já ir Aí eu estava na manhã Tô na minha frente Aqui, até o maior Tô na minha frente Tô na minha frente Na minha frente Na tarde eu já ouvi o jogo Talvez eu já ouvi o jogo E segunda-feira é outro dia a velocidade estou vendo a velocidade E é isso que a gente trouxe a qualquer recurso individual Não é verdade Talvez tenha mais alguma novidade Talvez o Enem que o Ombudsman ou o Unido Talvez ele tenha algo para apresentar as conversas com o Trump Eu pedi para o Trump para nos ajudar O Trump tem dito também que não poderia tomar uma decisão sem ouvir o Brasil. O Brasil é um país amigo de todo mundo. E eu sou diplomata. Eu sou a pessoa que é para o diálogo. Geralmente, em parte, está um guelos. E não tem retorno nenhum. Em parte, vai para boas coisas. Vou colocar muita grana para pegar o papel ou para apresentar. Meu, você batia muito grande. Isso aqui é um buraco de mim, isso aqui é complicado. É isso aqui. A alimentação é, irmão. Eu não estou apaixonando. É uma patroa, né? Não, mano. Para que isso aqui? Eu não quero que... o ministro das minhas energias o familiar de Vento vai acontecer estamos estudando agora alguns índios vendendo a sua reserva para estrangeiros, explorar é muita coisa que zenta que acontece é muita terra com pouco índio e sem nome só interessa por trás disso se eu conseguisse cercar o Brasil vamos acelerar deixar sair lá para o Brasil ficar mais legal eu estou desejando o de ouro da onde veio para onde estava indo para onde estava indo a pedra a mãe do ovo o diamante tudo embora sendo lapidado lá fora tudo nós perdemos Filipe, por favor não mano, o que é isso? mano na velocidade olha só a velocidade a irregularidade não é importante não é importante não é importante não é importante a velocidade não é importante aproximar tem 400 pedidos de reserva de dinheiro parceiro hoje em dia o Brasil que tem 14% que é a demanda com o milho passa a linha para 20% pega uma região praticamente no tamanho da região que veste assim para lá que vai tentar que vai se aproximar o que é rejeitar? olha a minha decisão é não dematar mas terra saindo as que elas foram na cadeia de forma irregular que nós não teremos um processo no sentido de buscar a revisão da sala você pode repetir para você a reserva de dinheiro humano com o estado em 92 do Rio de Janeiro duas vezes o tamanho do Rio de Janeiro na época dizia que lá tinha 9 mil eu não sei como que deram a licença mas o avião como é que é bater na pôr da óca eu não sei mesmo que fosse 10 mil não é muita terra para eles nós queremos integrar uma sociedade agora um pouquinho de história começou a indústria